Não, senhor. Não, não precisa lavar a louça nenhuma, deixa que eu cuide disso. Vai, 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 vai. Imagina, Selena, depois desse manjar dos deuses que você fez pra mim, é o mínimo que eu posso fazer, né? Exatamente, já fez coisa demais, eu ainda tô em dívida com você. Que dívida? O que é isso? Eu queria ver se o Zé, que o meu filho, me pegasse aqui nessa lavando louça e tal, ele ia ficar me alugando uma semana. Vocês dois são muito bagunceiros mesmo, viu? Você sabe que eu gosto do jeito que vocês dois se tratam? Porque não é só o filho respeitando o pai, assim como eu tô acostumada a ver, é o pai respeitando o filho também. Os dois parecem mais amigos. É, a gente tem uma relação um pouco complicada. Fiquei muito tempo afastado, agora que eu tô entrando nessa de ser pai, tô entrando de cabeça e eu acho que uma hora a gente se acerta. Por que você teve que ficar muito tempo longe dele? Minha mãe é norte-americana. Aí eu fui pra lá pra conhecer o pessoal, acabei ficando. Lavar prato num restaurante italiano. Depois saí correndo esse mundo afora. Fui marinheiro, fui alfinista. Trabalhei numa mina de carvão na Austrália. Acabei até me metendo numa guerra em Sarajevo, na Bosnia. Tanta coisa que... Ai... Nossa vida, deve ser uma vida danada de boa, né? Viajar tanto assim. Não, não é tão fascinante como parece, não. É uma vida muito solitária e... Às vezes perigosa. Como agora, né? Do jeito que você me salvou. É, por aí. E você nem me deixa te retribuir de alguma forma, né? Como é que eu vou conseguir te agradecer? Quem sabe um dia a gente ache um jeitinho assim... Um jeito menos chato de você mostrar tua gratidão do que ficar cuidando da minha casa, da minha comida, de mim, da pia, da cozinha, né? Não sei muito o que eu posso te ajudar, o que vai te servir, né, Piggy? Porque, na realidade, eu só sei montar cavalo mesmo e... E laçar bandido. É. E você não tem cavalo, né? Como é que você vai precisar de uma vaqueira experiente, assim? Quem disse? Pode ser que eu queira que... Me laça. Estou tocando uma campainha. É... Um telefone. E a campainha do telefone... Continua tocando. Alô? 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 Billy? Como está a moça? A nossa bela Selena, hein? Ela tá bem aqui na minha frente, olhando pra mim, hein? Você está mesmo caído por ela, não, Billy? Finalmente uma mulher conseguiu o que tantas tentaram antes. É... Eu compreendo. Ela é uma mulher linda mesmo. Cuidado com a paixão, Billy. Eu já vi sujeitos espertos como você serem destruídos por uma mulher. Fique atento. Continue a raciocinar com a cabeça e deixe o resto para o prazer. Eu não tô aqui pra ouvir teus conselhos sentimentais, não, tá? Vai logo dizendo o que quer, vai. Eu não estou querendo nada, Billy. Quem quer é o chefe. Ele está querendo falar com você. Onde e quando? Mas que pergunta, Billy. Você não conhece o jeito dele? Quando ele quer falar com alguém, é imediatamente. E ela? Ela? O Chave não está mais interessado nela. Não é mais nada pra ele. É claro que ele sentiu uma certa curiosidade em relação a ela. Como ela é. Se é parecida com alguém. Coisas assim. Você acabou com a vida dos meus homens à toa, Billy. Ela é insignificante demais pra ser eliminada. Como é que eu posso ter certeza disso? Que garantias você me dá? Garantias? Eu não dou garantias nenhuma. Eu só obedeço ordens. E que tipo de ordem você recebeu em relação a ela? Deixá-la livre. A decisão é dele. Do chefe. A mocha pode voltar pra casa, Billy. Que pena. Você não vai poder mais bancar o herói. Defendê-la. É, as mulheres gostam muito disso. Quem sabe a intenção do chefe era acabar com esse clima romântico mesmo. É, ela pode voltar pra casa, ficar ao lado da mamãezinha dela. Não existe mais nenhum interesse em relação a ela. Ela não vale uma bala, Billy. Tá, depois eu falo com ele. O que foi, Billy? O que foi? Por que você tá com essa cara? Você tá livre. Pode voltar pra casa sem medo. Pode voltar pra casa sem medo.